Novidade no mercado de suplementos termogênicos, a Black Series traz ao mercado um poderoso suplemento para ajudar os atletas e praticantes de atividade física a diminuírem de maneira expressiva e consideravam o percentual de gordura corporal. Estamos falando do poderoso suplemento termogênico Dr. RIP, formulado pela Black Series. O Dr. RIP é um poderoso termogênico que contém compostos diferenciados, que possuem efeitos termogênicos e aceleradores metabólicos. Fora isso, o Dr. RIP da Black Series também possui ingredientes diuréticos altamente eficientes que ajudam na diminuição expressiva da retenção de líquidos. Os especialistas da Black Series criaram o poderoso Dr. RIP Blend, que reúne os componentes diferenciados que proporcionam vastos benefícios. Garcina Camboja, um poderoso inibidor natural do apetite. Ela proporciona excelentes benefícios para quem busca o emagrecimento e a definição muscular. Entre eles, o auxílio no controle do colesterol, diminuição do apetite e aceleração do metabolismo. Café Verde. Além de ter um maior TO de cafeína que o próprio café comum, ele auxilia no aumento da disposição, melhorando o vigor físico e também atua como um poderoso antioxidante em formulações termogênicas. Ácido hialurônico. Considerado um hidratante natural para a pele, ele está presente na formulação do Dr. RIP para ajudar o organismo a se adaptar à nova estrutura corporal. Por conta da diminuição de gordura corporal, a pele acaba ficando mais flácida, sendo assim mais fácil surgir estrias. Com o ácido hialurônico presente em sua formulação do Dr. RIP, a sua pele terá um aliado para sempre a manter a firmeza e elasticidade ideal para uma pele mais bonita e nutrida. 5-HTP. Poderoso aminoácido que é responsável por ajudar no estímulo natural da serotonina. Fora isso, além de ajudar no controle do apetite, ele melhora a concentração, auxilia na redução dos níveis de ansiedade e auxilia na melhora da qualidade do sono. Yohimbina. Composto natural que melhora consideravelmente o vigor físico, auxiliando no aumento da performance, melhor recuperação física e definição muscular. Erva mate, um diferencial que não é encontrado em qualquer termogênico, ela auxilia na ação antioxidante em nosso organismo. Também possui a ação diurética natural, além de auxiliar no aumento da energia e foco mental. Os especialistas da Black Series escolheram minuciosamente os componentes presentes na formulação do Dr. RIP termogênico. Além dos descritos anteriormente, também é encontrado na formulação do Dr. RIP a cafeína, o chá verde, a efedra e o extrato de frutas. Se você busca um termogênico diferenciado, o Dr. RIP da Black Series é uma excelente opção de escolha para quem busca uma definição muscular. Os benefícios do Dr. RIP da Black Series. Maior definição muscular. Favorece o emagrecimento. Aumento da energia. Aumento da performance. Aumento do vigor físico. Controle do apetite. Ação diurética. Diminuição do percentual de gordura. Melhora da concentração. E ação antioxidante. A sugestão de uso do Dr. RIP da Black Series. Você pode ingerir de uma a duas cápsulas ao dia, sendo uma pela manhã e outra seis horas após a injeção da primeira cápsula. Não exceda mais que duas cápsulas ao dia. Beba oito copos de água por dia no mínimo. Não exceda mais que duas cápsulas ao dia, sendo uma a 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 duas cápsulas ao dia.